Pouco mais de 10 dias depois que a operação Vendilhões foi deflagrada, novas informações continuam surgindo. Segundo as investigações, uma das associações Filhos do Pai Eterno conta com 14 filiais. São rádios, produtoras, rede de postos de combustíveis, hotéis, entre outros empreendimentos. Padre Robson Oliveira, então reitor do Santuário Basílica de Trindade, foi quem criou as AFIPs. Os documentos mostram que uma das três associações Filhos do Pai Eterno, que fica no estado de São Paulo, consta como adquirinte ou alienante em 813 operações imobiliárias. Enquanto a AFIP do bairro aeroviário, em Goiânia, figurou em 59 operações da mesma natureza. Uma dessas empresas é a Cadê Administradora de Bens. Consta nos autos uma escritura pública envolvendo a AFIP e a Cadê, onde a associação celebrou uma dação de pagamento, que é quando o credor aceita receber algo que não estava originalmente na obrigação estabelecida. Nesse caso, o prejuízo para a AFIP foi de 6 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, a fase agora é de análise de todo o material apreendido durante a Operação Vendilhões, inclusive aqui do prédio da Associação Filhos do Pai Eterno, em Campinas. O MP também tinha pedido bloqueio de 60 milhões de reais. E agora a Justiça conseguiu determinar o bloqueio no valor de 40 milhões de reais das contas da AFIP, além do sequestro de alguns imóveis. Dados do COAF, que é um órgão do governo federal que investiga irregularidades como a lavagem de dinheiro, foram repassados ao grupo de repressão ao crime organizado do Ministério Público. E indicam que além da aquisição de inúmeros imóveis pela entidade religiosa, há ainda indícios de injustificada valorização dos preços dos bens adquiridos pela AFIP e vultuosos pagamentos à vista. Essa supervalorização, principalmente na hora de revender os imóveis, foi um dos motivos que levaram o MP a investigar desvio e lavagem de dinheiro. Padre Robson ainda é investigado por apropriação indébita, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Padre Robson ainda é investigado por apropriação indébitação 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 indébitação. Obrigado. Obrigado.